Para falar nesse requerimento, que já de algum tempo vem sendo preparado, para conhecer efetivamente o que aconteceu ano passado na gestão financeira do município. Nós tivemos aqui uma audiência pública em 2017 e foi apresentado nessa audiência pela administração que de 2008 até 2012, de outros prefeitos, foi deixado R$ 14.705.321,40 de restos a pagar. De 2013 até 2015, passou para R$ 42.262.571,43 de restos a pagar. E no último ano, 2016, saltou para R$ 96.738.844,77 na administração do ex-prefeito Vinícius Camarinha. Total de restos a pagar no período de 2013 a 2016, no valor de R$ 139.416,50. Isso da administração do ex-prefeito Vinícius Camarinha. Então, colocamos aqui, considerando, o seguinte teor, considerando que esse comportamento, gastar mais do que arrecadar, acabou por gerar, só no governo do Vinícius Camarinha, um montante de R$ 139 milhões de restos a pagar, como agravante, o Caixa da Prefeitura de 2016, conforme o relatório de execução orçamentária, fechou em R$ 35 milhões, dos quais só tinha R$ 1.064.720,69 de recursos próprios, o restante era de valor de verba vinculada. Então, estava comprometido com despesa obrigatória, então não havia dinheiro suficiente para pagar as obrigações e só do ano 2016 esse valor montava R$ 96 milhões, que é o que eu acabei de ler há pouco. Ao analisar o relatório de execução orçamentária de 2017, do atual governo, verificou-se que a administração atual optou por pagar R$ 69 milhões, R$ 143.271,52 da dívida do governo anterior, que é do ex-prefeito Vinícius Camarinha, e deixou a sua própria, do ano passado, 2017, no total de R$ 71 milhões. Então, Marília não teve investimentos nas áreas prioritárias, que pelo menos eu não vi, a não ser as emendas que foram aí buscadas, muitas delas por vereadores desta casa. Então, não houve investimento, pagou R$ 69 milhões de restos a pagar do ano de 2016. Agora, o que se pede nesse requerimento? Foi encaminhado ao Ministério Público ou não foi? Porque até ontem, e já foram solicitadas várias audiências aqui com o secretário da Fazenda, o encaminhamento desses ofícios para a Câmara Municipal, de cópia de tudo que foi encaminhado ao Ministério Público, porque até agora não chegou nada, nada chegou aqui. Para se ter uma ideia, quero que até que seja mostrado no telão aqui, o próprio portal da transparência traz lá o aporte de R$ 49 milhões, em torno de R$ 49 milhões, foram gastos sem recurso no caixa da Prefeitura. Então, é necessário que isso seja devidamente esclarecido, há um compromisso do prefeito Daniel de abrir as contas do município, de mostrar no que foi gasto esse dinheiro, se foi gasto dinheiro indevido no período eleitoral, inclusive em 2016, e até agora nós não vimos isso acontecer. Então, por isso, esse requerimento, eu peço aprovação dos demais pares para depois, a partir da resposta, que eu quero aqui reprisar mais uma vez, seja feita dentro do prazo, porque comissão processante pode acontecer em decorrência dessa omissão no cumprimento de lei. Então, peço a resposta a esse requerimento. Não tem negócio de blá, 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 vem aqui na Prefeitura ver, não, como tem falado o secretário da Fazenda. Não vamos aceitar mais isso. Ou encaminha, ou nós vamos ter, quem sabe, que está lá nesta casa uma comissão processante, porque o secretário da Fazenda, a administração municipal tem que respeitar essa casa. É isso, presidente.